Você, quer aprender matemática? Clique em gostei, inscreva-se e vem comigo. Mas eu sou um cara que eu tenho... Eu sou ator, né, velho? Então, por natureza, eu não entendo nada de exatas. Tá certo. É, sou, tipo, comunista, esquerdopata, babaca, né? Todas essas que o nego fala. Agora, pra assinar um contrato, pra calcular uma porcentagenzinha... Então, cara, calculadora, né? Calculadora, Google, como... Regra de três. O segredo da vida é a regra de três. Sabendo a regra de três. Tudo que eu preciso saber de matemática na sua vida é regra de três. Mentira, gente, não é não, mas é assim que eu subo a minha vida. Valeu, obrigado, valeu.